Música Queridos amigos e irmãos, no último programa eu dizia que a aliança no Sinai tornou-se vã pela infidelidade de Israel e por causa disso sofreu a consequência da sua idolatria no exílio em Babilônia Deus, através dos profetas, já tinha anunciado essa mudança radical no dom de uma nova aliança Lembramos as palavras do profeta Ezequiel e de Jeremias Vos darei um coração novo Colocarei dentro de vós um espírito novo Arrancarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne Porei o meu espírito dentro de vós e vos farei viver segundo minhas leis e observar e colocar em prática as minhas obras Este dom, capaz de superar o limite do pecado do homem, se realiza plenamente no Pentecostes A lei de Deus está inscrita no coração do homem, através do dom do Espírito Santo Que o ajuda a manter-se fiel ao Senhor Quem vive a vida segundo o Espírito Nós o sabemos Está salvo e santo Sendo que o homem é frágil e muitas vezes infiel Deus lhe dá a sua vida, o seu Espírito, o Espírito Santo Para que supere este seu limite E tenha a força de viver em plenitude a história de amor com ele O dom do Espírito Santo é o cumprimento das expectativas e das promessas dos profetas feitas a Israel Neste contexto, encontramos a cura daquela doença que falávamos no programa passado Que é a doença da vanglória, da dispersão das línguas A primeira consequência do dom do Espírito Santo Que enche a vida dos apóstolos É de falar outras línguas Este é o carisma do Espírito Que permite aos apóstolos De superar o limite das próprias capacidades E ser compreendidos por todos os presentes O que em Babel o homem procurava obter com as próprias forças E que foi causa de divisão No Pentecostes é obtido no dom do Espírito Santo Em que consiste a linguagem que o homem sozinho não pode dar-se Mas que é dado pela plenitude do Espírito É a plena comunhão de amor na diversidade É ser como Deus Já na primeira carta de São João O texto lembra que na sua essência Deus é amor Mistério de profunda comunhão Que permite algo de impossível As capacidades humanas Que três pessoas distintas Sejam numa realidade Só um único Deus Assim O mesmo amor divino Permite Aqueles doze apóstolos Nas suas diversidades De ser um só coração E uma só alma Como a trindade É ainda hoje O dom do Espírito Que permite esta harmonia Na diversidade E também na vida da igreja Eis por que Então Todos aqueles hebreus Reunidos em Jerusalém Pela festa Ouvem os apóstolos Falar Nas suas línguas Não queremos aqui negar O milagre Da glossolalia Mas Queremos lembrar A linguagem do amor Que torna Harmónicas As múltiplas diversidades É claro que Diante da admiração Deste dom Tem também De um lado A incompreensão Dos que Debocham Dos apóstolos Que não entendiam O que Até pensavam Que estivessem Embriagados Isso nos leva A pensar Que o dom Do Espírito Santo Possa ser Incompreendido Debochado Ou até Rejeitado Por isso De um lado Encontramos A doença Da vanglória Enraizada Na busca De fazer-se Um nome E que leva A consequência Da rivalidade E da dispersão Do outro Temos A cura Para esta doença Que é A acolhida Do dom Do Espírito Que gera Comunhão Através Da linguagem Do amor E que tem Como consequência A unidade Nós precisamos Ser realistas Assim como Não temos Uma total Condição De vanglória E rivalidade Da mesma forma Não temos Uma dispersão Total Ou uma divisão Total Nas nossas Comunidades Por outro lado Devemos Reconhecer Que A unidade Ainda Não está Completa Porque Estamos A caminho Estamos No tempo Da conversão Isto porém Não justifica Nenhuma Resistência Ao dom Do Espírito Antes Sublinha A responsabilidade Que nos É exigida Em tornar Sempre mais Acessível Este caminho Uns Aos Outros Em rivalizar Em rivalizar Não na rivalidade Mas Como lembra São Paulo Na estima Recíproca Para podermos Viver A unidade Esta é A corrida A qual Somos Chamados Sermos Sempre mais Capazes E disponíveis A acolher O dom Do Espírito Na unidade Este é o caminho Da igreja Peregrina Na terra Porque Porque É Una É santa No dom Do Espírito Mas ainda A caminho Rumo A plenitude Da comunhão Pensamos Na comunhão Dos santos Daquela parte Da igreja Que já goza A visão De Deus Em sua experiência Humana E nas suas características São diferentes Por caráter Por carisma Cada Um Deles É diferente Do outro Mas Em perfeita Unidade Entre eles Na beleza Dos carismas Que o Senhor Confiou A sua vida Eles acolheram O dom Do Espírito Que enriqueceu E levou A cumprimento Sua personalidade E seus carismas Nesta realidade De comunhão Estamos Inseridos Também Nós Através Do dom Do batismo Pedimos Aos santos Sua intercessão Para que Sejam Para nós Modelo E exemplo Para obter A consciência Que Aquele dom Por eles Vivido Não é Inalcançável Porque o Espírito Santo Habita em nós Porém Como aconteceu Em Babel Muitas vezes Pensamos Encontrar Estradas Alternativas Para nossa Felicidade Que aparecem Melhores Mas que logo Se revelam Simples Miragens Provocados Pela soberba E pela Vanglória E este É o pecado Preferido Pelo Diabo Que leva A destampar A melhor Garrafa De espumante Para festejar Nossa distância De Deus E para superar Este risco Devemos Só Nos educar A deixar Sempre mais Espaço Ao Espírito Percebendo Que quando O desejamos Nos é dado Pelo Senhor Em abundância Pensemos Somente No começo Da história De São Francisco De Assis Quando o jovem Anseava Ir para a guerra Desejoso De tornar-se Um cavaleiro Famoso Também Ele queria Fazer-se Um nome Ser importante A sua família Era uma família Burguesa Ele queria Se tornar Nobre Fazendo-se Cavaleiro Então Deus Não deixou De atender O desejo De Francisco Hoje Ele é Um dos santos Mais conhecidos E amados No mundo Inteiro Mas qual foi A diversidade Entre as expectativas De Francisco E o projeto De Deus Quando ele Quis construir Sozinho O seu futuro Quando ele Quis fazer-se O nome E ser importante E famoso Voltou para casa Quebrado E doente Por duas vezes Tentou De voltar Para a guerra Mas sempre Foi derrotado Quando em vez Deixou tudo Para seguir o Senhor O Espírito Construiu Para ele Um nome Sem que ele Procurasse Nada Para si Um nome Que nos séculos Ficou como modelo Para tantos homens E mulheres De todas As nações Este É mais um exemplo Que nos faz Compreender O que significa Curar-se Daquela doença Da vanglória Para deixar Que o Espírito De Deus Construa Conosco A nossa felicidade E a nossa santidade Que Deus abençoe A todos Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém